Metade da população brasileira não tem acesso a coleta de esgoto. Esse é um dado que eu recebi do deputado Geninho Zuliani, que é relator aqui na Câmara dos Deputados do novo marco legal do saneamento básico. E agradeço ao deputado Geninho por dar essas informações para a gente fazer esse vídeo para mostrar o quão assustador é a nossa situação. Basicamente, como vocês acabaram de ver, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Esse é um número praticamente medieval, é um negócio assustador. E para a gente fazer uma análise econômica, digamos assim, do porquê que o saneamento está tão ruim assim, a gente precisa entender os incentivos. A economia é tudo sobre incentivos. E quais são os incentivos que um político, que um deputado, que um prefeito, que um governador, que o presidente da república tem para tratar da questão do saneamento básico? São os menores possíveis. Primeiro, saneamento básico não aparece. Nenhum prefeito, nenhum governador acha bonito, tão bonito assim ir lá, inaugurar um novo encanamento de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto, como gosta de inaugurar creche, hospital, escola, quadra, parque. É muito mais visível para a população você ter uma escola nova, você ter um hospital novo, você ter um equipamento novo, do que um negócio que fica debaixo do chão. O saneamento básico não aparece. E políticos gostam de coisas que aparecem justamente porque é isso que dá voto, é isso que incentiva o eleitor a votar neles. Então, essa é a primeira questão. O saneamento, proporcionalmente a outras iniciativas, não dá voto. E outra questão é a própria demanda da população, que raramente coloca o saneamento como prioridade. E muitas vezes coloca saúde, saúde é uma prioridade recorrente da população, demandas no serviço de saúde e segurança pública e educação. Raramente saneamento está entre as prioridades da população, o que também cria um incentivo para que os políticos não tratem disso. Porém, o que a maior parte da população não sabe é que o saneamento básico está diretamente ligado com a saúde. E quando a gente não tem tratamento de esgoto, quando a gente não tem água encanada, quando a gente não tem pessoas que têm um meio de descartar os seus rejeitos de maneira correta, você tem um aumento nas doenças, você tem um aumento de gasto na saúde, um aumento na fila do SUS e, portanto, uma piora no atendimento da saúde. Vamos separar aqui os dados por região. No norte, só 10,24% da população tem acesso a esgoto, ou seja, 90% da população do norte não tem acesso a esgoto. E isso eu presencio pessoalmente desde criança, porque, não sei se você sabe, mas minha mãe é paraense. Minha mãe é paraense lá, desde criança eu comi muito açaí com farinha, o filhote e com poaçu. E meus tios moram numa cidade chamada Ananindeua, e eu vejo que no bairro dos meus tios, desde a época que eu era criança até hoje, não é tanto tempo assim, basicamente você tem esgoto a céu aberto, né? O pessoal jogando bola, aí a bola caía no esgoto, no esgoto verde, gosmento, um negócio esquisito. E é natural, as pessoas até se acostumaram e não veem isso como grande coisa, porque, beleza, não tem tratamento de esgoto aqui e não tem tratamento, faz parte, é a vida. E realmente é uma situação bastante dramática. No sudeste, a situação já é melhor. 78,56% da população tem o esgoto coletado. No nordeste é melhor do que no norte, mas ainda assim é uma situação bem dramática. 26,87% dos nordestinos tem atendimento de esgoto. E outra questão importantíssima é o custo, né? Quanto é que custaria pra gente universalizar, ou seja, pra que todo mundo tivesse acesso a saneamento básico? Os quatro serviços de saneamento, água, esgotos, resíduos e drenagem. O custo é de 508 bilhões de reais de 2014 a 2033. E qual que é o grande problema disso? Hoje, o saneamento básico é muito baseado em investimento público, em investimento do dinheiro do pagador de impostos. O mercado é muito fechado pra iniciativa privada, a maior parte das empresas são estatais, a maior parte das políticas públicas não permite o investimento privado. E o governo, como todo mundo sabe, tá quebrado, o Estado tá quebrado, o Brasil está quebrado e não tem dinheiro pra investimento. Muito menos investimento em saneamento básico, né? Que é uma das questões básicas da infraestrutura. Qual que é um dos grandes méritos dessa lei que a gente vai votar aqui na Câmara dos Deputados, que deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, relatada aqui pelo deputado Geninho? Abertura de mercado pra que a iniciativa privada tenha a oportunidade de investir esse dinheiro no Brasil, principalmente jogadores, jogadores, eu digo players econômicos internacionais, no Brasil investindo dinheiro em saneamento básico, porque eles têm esse dinheiro, eles têm esse interesse a longo prazo da retorno, né? Evidentemente todo mundo paga pelo serviço de água de esgoto e o poder público não tem capacidade de fazer isso. Ou seja, se depender da legislação atual, 90% ainda da população do Norte vai ficar sem tratamento de esgoto, 50% da população do Brasil vai continuar sem tratamento de esgoto. Pra vocês terem uma noção, os estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, de Alagoas e Rondônia investiram em três anos 1,7% de todos os investimentos em saneamento básico. 1,7%. Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas e Rondônia. Enquanto São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia totalizaram 63,3%, ou seja, tem uma desigualdade gigantesca. E qual que é o impacto positivo na saúde que eu citei no começo do vídeo que o saneamento básico tem? Cada R$1 investido em saneamento gera uma economia de R$4 na saúde, ou seja, investimento muito bem direcionado que vai gerar uma economia pra saúde, pra que a gente tenha mais recursos, inclusive na saúde, pra tratar de casos de alta complexidade, que hoje é muito difícil, muitas vezes, pra você entrar na justiça pra conseguir um tratamento de câncer, um tratamento de uma doença mais complexa. Em 2013, segundo o DataSus, foram notificadas mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais, ou seja, coisa que poderia ser evitada muito facilmente se a gente tivesse tratamento de esgoto. O custo de uma internação por infecção gastrointestinal no Sistema Único de Saúde foi de cerca de R$355,00 por paciente na média nacional. Se 100% da população, se todo mundo tivesse acesso à coleta de esgoto, a gente teria uma redução em termos absolutos de 74,6 mil internações, sendo que mais da metade, 56% dessa redução, aconteceria no Nordeste. Então, você que é do Norte, você que é do Nordeste, com a universalização do saneamento básico, nós teríamos praticamente metade dessas 74,6 mil vagas abertas para quem realmente precisa em casos em que realmente é mais difícil de prevenir. Em 2013, e esse dado é muito interessante, o país teve mais de 14 milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito. A cada afastamento, as pessoas ficam longe das suas atividades por 3,32 dias em média. Isso significa que essas doenças causaram praticamente 50 milhões de dias de afastamento do trabalho ao longo de um ano, o que dá um prejuízo em 2015 de quase R$1 bilhão, R$872 milhões. E a perspectiva é que se a gente conseguir universalizar o saneamento básico, o SUS consiga economizar ou consiga investir em outras áreas R$7,2 bilhões de reais nessa economia com a utilização de menos leitos e com menos afastamento do trabalho. Portanto, é urgente que a gente aprove a lei de saneamento. Parabenizo o deputado Geninho pelo trabalho e peço que vocês tenham muita atenção em relação a esse tema, porque é um tema, como eu disse, tem poucos incentivos politicamente para caminhar, porque não aparece. Então, pressionem, acompanhem e vamos votar o marco do saneamento. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do Impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.